Nós somos a Pátria armada, filhos soltados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, reprilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Quando altiva for a terra, reprilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a Pátria armada for um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a Pátria armada for um dia, outra jada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, como a alma adorar. Até onde se nasce amor febril, pelo prazer do coração. Nosso que passe, enquanto a nação querida, frente ao inimigo, o reprimo. Se dermos por ela a vida, reprilha a glória, cuja vitória. Passe ao Brasil faremos, oferta igual de amor filial. E a de Pátria salvaremos, reprilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a Pátria armada for um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a Pátria armada for um dia, outra jada, lutaremos sem temor.